Então vamos saber agora, quem faturou ontem, pode ser que não tava ouvindo ontem o Adão, acho difícil, né? Eu também. Mas atenção, quem se deu bem ontem, veremos aqui. Na bateria da banda Dufi, Fabiano Ribeiro da Silva, alô Fabiano! Parabéns! Parabéns, R$100,00 pra você pagar um boleto, pode ser água, pode ser luz, telefone, internet, ou não pode ser nenhum e você comprar aquela carninha do final de semana, né? Quarta-feira já dá pra pensar, né? Já. Quarta-feira a gente já entra no clima. Com certeza. Então enfim, R$100,00 na sua mão, R$100,00, entre em contato aqui com a gente, tá bom? 3509-7500, liga pra gente, ou a nossa produção, se você não entrar em contato com a gente até amanhã, a gente entra em contato com você. E se você não atender, o que a gente faz? R$50,00 é meu e R$50,00 é seu. Ó, 50-50, ó, metade-metade. É! Então se você conhece o Fabiano Ribeiro da Silva, já falou, ó, rapaz, tu ganhou R$100,00 lá na TVC, na promoção Grupo RCN, paga meu boleto. É isso aí. Não é a gente que ganha, mas a gente fica feliz, né? É, a gente fica feliz. Ai, queria R$100,00, R$200,00, R$300,00. Ó, vambora no ritmo do Grupo RCN, paga meu boleto. Tá, mas você sabe que não vai dar certo isso, né? É, tem certeza. Ponto final em mais um TVC agora. Beijo, tchau. Até mais, fui!